O que você mais precisa quando você está mais necessitado é um sírio que tem sempre uma palavra de carinho, tem sempre uma ação, tem sempre o desejo de fazer a diferença na vida dos seus amigos. E não é fácil, eu posso dizer isso de cátedra porque galguei cada degrau que Heron galgou na vida profissional, sendo que eu com mais sorte, já vindo de um centro bem maior do que Marisópolis, que é Cajazeiras. E Heron saiu de Marisópolis ainda menino, com muito, mas com muito orgulho da cidade e acima de tudo com o desempenho pessoal de uma mãe que não mediu esforços para ver o filho formado, para ver o filho o melhor comunicador, o melhor jornalista, o mais completo jornalista que esse Estado tem. Heron é o único jornalista em atuação na Paraíba que faz o uso dos três meios de comunicação e faz bem feito. Heron faz rádio bem feito, faz televisão bem feito e escreve muito. então por isso que eu intitulo do mais completo profissional desse Estado na área de comunicação o único multimídia em atuação, que é um orgulho para Marisópolis, que é um orgulho para o sertão da Paraíba que é um orgulho para a mãe, para a esposa, Marli, enfim, para todos nós que somos do círculo de amizade de Heron Cid. E por muito tempo nós caminhamos juntos desde 2011, precisamente, que eu tenho acompanhado a jornada de Heron quando juntos começamos a apresentar, ainda ocorreu o debate Deus nos uniu novamente agora na Rádio Arapuã de João Pessoa mas eu queria trazer a vocês o meu testemunho a minha alegria e a minha emoção nesse instante de se fazer presente aqui Heron é muito importante na minha vida na vida da minha família na minha vida profissional mas acima de tudo na vida da própria família dele Heron ele tem muitas virtudes é um homem de várias virtudes mas a maior delas é de cuidar tanto da família e dos amigos Heron é um pai extremamente dedicado é um marido exemplar é um pai igualmente Dona Marisete mais do que ninguém pode nos trazer esse testemunho mas que a vida de Heron mudou Heron podia estar hoje comemorando aniversário no Gulliver mais uma pessoa que é o restaurante mais caro da Paraíba e posso até dizer que teria muito mais do que esse número de convidados se fosse no Gulliver na Adega do Alfredo ou em qualquer outro restaurante mas há dois anos que Heron escolheu dividir com vocês com os amigos mais próximos mais humildes com os verdadeiros amigos um movimento e um guia e um momento tão especial da vida dele que é o aniversário e por isso que eu, João e Iramito fizemos questão de vir aqui porque nós sabemos da importância que Heron dá a esse torrão da importância que Heron dá a esse pedaço de terra que Heron dá a esse pedaço de chão que é Marisópolis que é essa região e vocês têm certeza que produziram ao longo dos 34 anos um conterrâneo de um caráter ímpar de um coração muito maior do que o corpo mas um homem de muitas ações e que não foi fácil para chegar até aqui Heron passou por perrengues como todos nós passamos mas Heron tinha um sonho Heron conheceu o rádio desde muito cedo assim como eu e durante toda essa vida eu acho que nem Heron nem eu nós pensávamos em chegar tão longe eu acho que nem nas nossas mais vibrantes projeções nós pensávamos chegar onde nós chegamos está aqui Heron hoje um dos homens mais influentes da comunicação na década do Estado proprietário proprietário de um dos sites mais acessados da Paraíba apresentador de um programa de rádio que a Paraíba para para ouvir apresentador de TV e com muita mas com muita sinceridade lealdade e correção então meu recado é só esse é que vocês se orgulhem cada vez mais desse filho que vocês têm que vocês se orgulhem cada vez mais desse conterrâneo que vocês têm Heron hoje é o filho mais ilustre de Marisópolis em todo o Estado e carrega o nome de Marisópolis pra onde quer que vá com muito orgulho uma vez eu sobrevoava com Heron de João Pessoa a Cajazeiras e um gesto muito bonito era eu pedir o piloto pra sobrevoar Marisópolis foi um dos atos mais bonitos que alguém tem na minha vida ele chegou pro indo com o senhor hoje o deputado de Jeová Campos estava no avião rapaz eu queria que você desse uma passadinha de perto pra mim ver minha Marisópolis porque eu não tive tempo de ir lá de ver e assim o piloto fez eu não lembro eu lembro como se fosse hoje nesse belo ato desse belo gesto de amor pela cidade então Heron você merece tudo isso muito obrigado por você fazer parte das nossas vidas muito obrigado por fazer parte do nosso dia a dia você faz aniversário mas quem ganhou presente somos nós e eu repito sempre que há irmãos há amigos mais chegados do que irmão e você é um deles pra mim eu já contei com você em vários momentos de minha vida e sempre você esteve presente espero um dia retribuir tudo que você já fez por mim agora Heron tem um defeito o único defeito de Heron é chegar atrasado e eu parece que estava adivinhando olha o tamanho do relógio que eu comprei pra ele pra ele não perder mais a hora está aqui ó pra correr junto depois o Heron tem e ela se atrasar um abraço vamos cantar parabéns para Heron vamos lá parabéns 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 Tô campeando.